Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma caixinha pequenininha da Hiroshima, tá? Só foi pedido de cliente um vestidinho. E olha, gente, o que veio. Não veio o saco bolha, veio esses negócios aqui estranhos. Veio uma capa de moto, tá? É pedido de cliente. Gente, eu pedi essa sandalinha pra minha filha, mas eu não sei, eu tava com a cabeça. Que eu pedi o número 31, vocês acreditam? A minha filha usa 27, 28. Aí, ou eu vou ver se eu vendo, ou deixar aqui pra quando o pezinho dela caber, né? Porque é muito grande, ficou grande nela. Aqui temos uma sacolinha. Temos um conjuntinho. No tamanho 3, que é um bóre. Bóre salopete. Tá vendo que eu vou mostrar pra vocês? E veio esse vestidinho aqui, no tamanho P. Tá? Agora eu vou abrir aqui na cama e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, a fofura disso aqui, ó. É uma salopete com um bóre. É em algodão, tá? Esse é o tamanho 3. Ó, aqui é costurado. Tá? Aqui, ó. Tem um elástico na manguinha. E aqui na gola. Tamanho 3. Eu achei um tamanhinho muito bom. E aqui vem a sainha da salopete. Tá vendo? Em algodão também. Que é pra ficar por dentro, tá vendo? Por dentro não, por cima, né? Do bóre. Olha que fofura, gente. Muito lindo, não é? Depois, se a cliente autorizar, eu posto uma fotinha dela lá no Instagram pra vocês verem. Tá? Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem. Mas eu amei. Achei muito delicado. E olha esse vestido, gente. Olha a lindeza desse vestido. Muito lindo. Ele é no tamanho P. De uma cliente minha. Ah, eu já quero um desse. Olha, gente. Ele é em gesso. Eu senti nada. Eu achei um gesso, assim, mais fino. Ele parece ter um pouco de transparência. Mas depois que veste, eu acho que não fica transparente. Né? Eu costumo usar com short, né? As irmãs, eu acho que costumam usar com short também. Então, fica ótimo. Um vestido fresquinho para o verão. Com essa estampa linda. Olha, ele é bem rodadinho. Tá vendo? E aqui na cintura, ele tem uma costura. E tem esse detalhe aqui, ó. Essa costurinha aqui. E essa aqui. E o decote dele é quadrado. Manguinha curtinha. Então, muito lindo, gente. Olha que fofura. Agora eu vou virar as costas pra você estar vendo. Aqui é as costas dele, ó. E ele tem uma costura só aqui na parte da saia. Aqui no meio. E ele acintura bem. Tá vendo aqui? É mais... É... Menorzinho, né? E aqui vem soltando pra ficar aquela saia godê. Muito lindo. Super amei. Tá super aprovado esse vestido. Vai ficar perfeito. Na irmã, que ela tem um corpito. Muito lindo, né, gente? Meus pedidinhos foram esses, gente. Aqui, ó. Eu coloquei por dentro aqui pra vocês terem uma noção. Olha a fofura disso aqui, gente. Muito lindo, né? Então, meus pedidos foram esses. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijão. Confere os vídeos aqui das revistas novas. E tem vídeo dos recebidos que eu recebi do catálogo Hiroshima, tá bom? Vai estar o link aqui tudo na descrição do vídeo. Um beijão. Fica com Deus. E tchau, tchau.